Depois de cinco anos se aprofundando nas mais impensadas realidades brasileiras, a Liga entra agora em um dos piores e mais temidos universos. Passamos o mês nas principais penitenciárias da Paraíba para revelar um cotidiano assustador que a maioria desconhece. Esse lugar aqui não é lugar para o ser humano não. O que pensam e sentem os mais temidos criminosos do Brasil? Quais as consequências dos seus erros para a família e filhos? A partir de agora você acompanha a rotina de quem perde a liberdade e precisa ser forte se quiser sobreviver no truculento mundo atrás desse portão. Amor daquela vez como se fosse a última Beijou sua mulher como se fosse a última E cada filho seu como se fosse o único E atravessou a rua com seu passo tímido Morreu na contramão atrapalhando o sábado Nos últimos 10 anos o Brasil viveu uma explosão carcerária Com aumento de 80% no número de detentos São mais de 600 mil pessoas que cumprem penas em celas superlotadas Em instalações precárias Estes números nos colocam em quarto lugar no ranking dos países com mais gente presa Atrás dos Estados Unidos, China e Rússia E dentro da apertada, difícil e violenta rotina dos presídios brasileiros Cada um se vira como pode para sobreviver Pavilhão do Presídio Geral do Beltrão 260 presos em 18 celas E aqui tentar entender os mecanismos que regem a convivência dos presos E conhecer algumas histórias que estão por trás dessas grades Opa, dá licença Dá licença, como é que vai? Se eu fosse um detento aqui, novato Qual seria o procedimento? Para entrar aqui na sala de vocês Igual vocês chegaram agora Já chegou de boa, pedindo licença Pedindo licença Pedindo licença para sentar, se apresentando Entendi Aí no caso, a gente já ia fazer o que? Já ia dar uma força para você E o pai, meu irmão, venda onde? Geralmente quem pergunta mais nesse caso já é nós Já é vocês, né? Bom, então já que vocês vão perguntar, eu vou ficar aqui por aqui, né? E você está vindo de onde agora, velho? A gente está vindo de São Paulo, está sentindo calor, está sentindo abafada Mas é que está vindo ventinho bom ali Não, aí é porque estamos sendo altamente privilegiados Ah, ventilador Entendeu, Thaí? E o ventilador é presidente de quem? Aquele é nosso que foi É a família de nós mesmo que trazem E ajuda para enxugar a roupa É que aqui tem lugar, tem roupa pendurada para todo lado E só os passados aqui é o vento que enxuga a roupa, né? É, né? Aí não dá confusão não, porque eu pegaria a roupa de alguém aí Aqui é só o ninho lá Aqui é só o mundo que sabe o que é Já sabe qual é que é Aqui está a petadeira de hoje Se você ver que nós soltassem as cortinas aqui para você ver como que se torna ali de vizinho Não você nem acredita Se vier a visita de todo mundo São sete câmeras Como que fica? Tem 14 pessoas Sentado no balde, no pé O jeito que você está aqui, sentado nesse balde aqui, fica uma visita sentada aí também Pode dar uma olhada no banheiro? Pode, fica à vontade Quando tem visita, aqui fica lotado de gente, tem que vir todo mundo para o banheiro Tem que vir para o banheiro E aqui que você usava a roupa de vocês, aqui é necessidade É Fazer um cafezinho aí O cafezinho é bom É aqui? Peraí, peraí É aqui no cantinho, ali é uma garrafa amarrada, não é isso? É E agora para acender ali para pegar fogo? Peraí, higiênico e plástico Vixe, você põe o fogo aí no plástico, certo? A gente vê que tem varal aqui, roupa Isso não vai para ali, vai para cima A roupa lavada Cara, eu preciso, eu quero ver como que é isso aí Ah, entendi, entendi Vocês derretem um plástico em cima do papel? Em cima do papel, o que aí é tocha Bota o papel que eu não gastar muita tocha Você quer o combustível, você quer permanecer aceso? Essa garrafa é de plástico? É pé E ela não derrete, ela não queima? Não, não, não Criatividade, né? Onde é que vocês aprendem essas coisas, bicho? É, paguei na cadeia Eu tô sinceramente, eu só tô acreditando porque eu tô vendo Essa criatividade que vocês têm aqui Quarta vez? Por quê? Homicídio, tentativa e assalto A primeira vez? Dois homicídios e um assalto A segunda? Posso de ar E a terceira? Posso E a última agora foi o homicídio? A tentativa A tentativa Foi Nesse meu caso agora, a vítima tem filhos e... Não só é um, tem quatro filhos, então eles podem querer vir cobrar, né? Aí eu vou ter que ir, pra não morrer Não, eu vou ter que matar Isso tem fim? Tem, né? Tem, se for pra outro estado Se ficar por aqui não vai ter fim? Se ficar por aqui não vai ter fim Você tem medo disso? É Eu tenho medo, assim, de... De chegar o caso de eu chegar a matar de novo, aí retomar Tem que voltar pra cá Retomar de novo, aí ficar separado da família Não Eu tenho que matar pra não morrer, né? É É, né? É Eu matei oito pessoas pra não morrer, porque senão... Você matou oito? Se não, tá nem aqui contando a história, tá embora do chão Normalmente sobrevivência, a pessoa tem só uma vida pra não morrer, tem que matar Como é conviver com a realidade de ter matado alguém? Pra mim é normal Pra você é normal? Normal Já é Já era Já era Antes de você praticar um discípio, você pensa várias coisas Mas depois que você cometer o primeiro Você pensa na consequência? Ó, se eu fizer isso, vai acontecer isso, 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 isso Nós pensa Eu vou pra cima, mesmo que eu fique o resto da vida preso É, mas eu tô vivo Não vou ver ninguém chorar Olha só, olha Tô quentinho Você acredita nisso? Tô quentinho Tô quentinho Eu tô com 51 anos, nunca fiz um aniversário Você tem 51 anos, nunca fez um aniversário? Não? Nenhum aniversário? Nenhuma vez Você faz aniversário quando? Não sei também não Sério, Sibirino? Você não sabe a sua data de aniversário? Não sei não Como você sabe a sua idade? Minha idade porque eu decoro a minha idade e meu nome, né Sibirino? Mão da minha mãe e meu pai, é o principal que ela tem que decorar na vida do cara, né? Você estudou? Sabe ler? Sabe escrever tudo? Não sei de nada, eu sou um alfabeto É mesmo? Você não tem vontade de aprender a ler? Eu tenho vontade, mas agora eu não consigo mais não Ah, tem sim, Sibirino Tem não, tem não Tem sim Eu tô quase cego Se eu fechar o olho direito daqui pra ali, eu não sei... Daqui pra ali eu não vejo quase nada É mesmo É isso aqui Aqui é uma... Você chama União Que banho eu tenho Tá bom esse café aí, Sibirino? Não acha beco não, viu? Tá certo Ó rapaziada, eu sei Posso fazer uma coisa? Sibirino nunca comemorou o aniversário Ele nem sabe o aniversário dele Você dá um brinde então pra todos os aniversários que ele não fez? É Certo Sibirino? Ó, todos os seus aniversários tá aí ó Parabéns 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 E um brinde e um brinde pra outro tá aí também Pra fazer aqui Pra todos nós, pra todos nós É isso aí ó Certo Sibirino? No Brasil, o número de mulheres presas cresceu 256% nos últimos 12 anos Um dia a dia nesse lugar é muito difícil Dormir e acordar num quadrado muito pequeno Com várias pessoas junto Conviver com gente que a gente nunca nem viu E tentar fazer amizade E de cada dez presas, sete foram condenadas por tráfico ou por algum crime envolvendo drogas A gente acompanhou um dia na rotina do presídio feminino Júlia Maranhão na Paraíba Aqui não existe sexo frágil e a vida está longe de ser cor-de-rosa Seja bem vindo Como é que faz pra fazer? Tem que amassar? É Nossa, mas é uma academia esse pão, né? Bota a garrafa aí, mexe as garrafas O que que bota a garrafa aí? Faz que entrar o café e ficar quente Não, esfriar Você tá tendo café, né? Ah, é algo, meu irmão Tem uma coisa que sobra, né? Porque você tá curtindo Aí, vamos tomar café, né? Bora Qual que é seu nome? É Irene Aqui há quanto tempo? Três anos e quatro meses Por que que a senhora tá aqui? Uma de dez caixas de astana É meio controlada Por que que a senhora tinha aí? É porque a minha mina tomava Minha duas mina que eu tenho em casa, ela toma Por que que você acha que ela não estara assim? Porque a minha mina deu comprimido um rapaz E o rapaz disse que ela tá aprendendo E essa aqui é onde você mora aqui? É onde eu moro Dia a dia Ali é as espumas que eu faço que tá de cheirinho, né? Pra passar o tempo Minhas coisas que eu guardo, né? É uma casa toda montada numa cama É Dá pra senhora dormir aí? Dormi uma montada Olha Não, não Bota no cantinho Olha a bunda dela pra mim Ah, eu dou uma montada Eu boto os pés E os dedos Uma posição só? Não Bota um lençol, tia, nas pernas Eu boto a tinta É com criatividade e adaptação que elas conseguem suportar o tempo e a difícil convivência no espaço dividido por mulheres bem diferentes entre si Mas que mantém uma coisa em comum O tráfico de drogas Como foi a entrada? Como é que foi? Eu comecei a usar droga Aí passava o dia cheirando pó na casa da minha amiga Minha filha chegava perto de mim chorando, querendo colo e eu daquele jeito Ah menina, vai atrás da tua avó que eu tô cansada, tô estressada, trabalhei o dia todo Mentira, drogada que sou dentro de casa E minha mãe nunca percebeu, né? Minha filha hoje, ela tem 4 anos e 2 meses Nasceu com uma malformação congênita De lábio leoporino e sem da palatina Nasceu com a boquinha toda aberta Tem que fazer fonoaudióloga, tem que fazer enxerto na boca, botar aparelho É uma criança sofreradora, né? Que coisa Não Acho que não, não sei, não lembro Bom, aqui nós temos Natália, que dorme aqui em São Paulo Faz 3 anos que está presa Temos bebê aqui, né? Aí vem Karina também, que é crocheteira, faz vestida Sou artesã, já faz algum tempo que eu faço minhas artes Eu mesma desenho, fiz essa brusa pra bebê Ela fez um grande sucesso Porque a gente tem muito tempo aqui dentro pra fazer as coisas que a gente... Não tem tempo lá fora, por quê? Lá fora não tem tempo pra crochê, não tem tempo pra nada Porque quando a gente decide entrar no tráfico, pra trabalhar, pra ajudar alguém Essa nossa parte, esse nosso outro lado fica esquecido A gente só se lembra e só tem tempo quando cai aqui Karina e suas companheiras cumprem pena na cela que ganhou o apelido de favela Ela fica no fundo do pavilhão, é a mais bagunçada e as detentas sentem orgulho por pertencerem a esta comunidade do presídio Ela não manda Aí essa daí é uma das minhas artes Que foi a primeira vez que eu fiz um crochê pra uma pessoa mais fortezinha A minha arte? Qualquer coisa eu tenho encomenda, pode mandar um e-mail Meio, 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 presídio, ponto, presídio Vou buscar outra peça, outra minha bonita Despeitada E ainda por último, temos a arte de... Esse ano, a tatuadora da cela, né? Mostra aí desse seu trabalho Ai! Que menininho, né, Vanessa? Olha ali, ó, pele Glim, faz detalhinho aqui Gostou, Daniel? É que eu tinha matado um bicho lá, esquartejado, enterrado lá e... Você fez isso? Fui O preso tinha sumido de unidade prisional aqui A gente descobriu que esse preso tinha sido assassinado Então eles cortejou o cara Se eu não me engano, foi em 84 pedaços Nossa! A única coisa inteira que tinha do cara era a cabeça Ai! Que menininho, né, Vanessa? Bota ali, ó, pele Glim, faz detalhinho aqui Gostou, Daniel? Me conta, como é que essa técnica é isso? Bota o... Agulha Agulha na tinta e começa em cima Furar Ai depois você limpa Continuando Ai continua de novo, até pegar a cor Acho que umas cinco mãos ele... Tá bom Você tá doendo? Não Por que você tá fazendo isso? O nome do meu namorado Cadê seu namorado? Tá na rua E eu tô aqui, né? Não vejo a hora de eu ir embora Mas quanto tempo você tá aqui? Três anos e um mês Eu era usuário de drogas E fui roubar pra manter meu vício Eu não tenho futuro essa vida Porque a pessoa só faz sofrer, sofrer, sofrer E pronto Tem uma base de gente aqui com tatuagem, inclusive eu É claro Como é que fez essa tatuagem? Na rua lá, cê sabe, né? Maquininha, pá E a cadeia? Como que cê faz? Tem aquela tocha ali? Hã? Uma garrafa Uma tarjeta e rampa ali Só aquela cinza, mistura com água Aí fica tinta preta Pega aqui, ó Um, dois, três, três, três Entendeu? Sério? Sério, ó Essa tinta aqui, aquela tinta é lá Ah, dá pra mostrar uma agulha? Dá pra mostrar assim, ó Essa linha aqui vai servir pra segurar a tinta Entendeu? Aí eu dou aqui, ó E aqui, ó Um, dois, três Cê tá brincando E, de novo E... Aí eu sou tatuador na rua, tá entendendo? E uma que você fez desse jeito? Desse jeito é essa daqui Essa daí? É É Só o nome da minha mãe Só o nome da minha mãe Qual o significado dessa tatuagem aqui? É... Conhece como... Conhece, né? Um 5-7 Uma coisa que você entende? Que você sabe? Não, a polícia também sabe Ah, a polícia também sabe? Ah, com certeza A tatuagem complica também? Porque tem essa diferença de tatuagem de cadeiro É... Tatuagem artística Comprica porque quando a polícia vem a polícia fala assim Conhece Tatuagem de cadeiro Tua trocadinha, bicho É diferente Olha os traços dela, é grosso Diferente Apagado Apagado Esse coraçãozinho assim, ó Esse negocinho assim que é feito um riscozinho Sabe ficar montado? Aquele ali do coração que ele tem no peito É cadeiro pra caramba, né? Entendeu? Nossa daqui é... Significa a facção Qual facção? Al-Qaeda 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 é uma facção que disputa o poder pelo tráfico na periferia de João Pessoa Com outra quadrilha chamada Estados Unidos São grupos de criminosos extremamente perigosos e cruéis Que mantêm nos presídios a mesma rivalidade sangrenta que praticam nas ruas Eu, mais o... Como vou citar o nome Al-Qaeda Foi quem deu início, né? Al-Qaeda Que a Al-Qaeda criou... Você é um dos fundadores? Mais... Mais ou menos, né? Essa ideia de Al-Qaeda foi dentro de um reconhecimento no Roger Um tal... Era fã de Osana Bilada Aí tinha um livro aí diz Opa, assim... Osana Bilada e tal Vamos botar Al-Qaeda É Al-Qaeda Aí ponta Aí saiu... Aí, parceiro, hoje em dia é Al-Qaeda, Al-Qaeda Nós temos conhecimento que... Mas o cara não se espalhou Na época era... Foi... Vinte homens foram separados dentro da cadeia Comunidas das cadeias E eu fui um dos tal também Nós éramos os mais perigosos dentro da cadeia do Roger naquele tempo É que eu tinha matado um bicho lá Desquartejado, enterrado lá e... Você fez isso? Fui Você fala isso daí como se estivesse falando Vamos limpar aquele peixe ali Tem uns motivos, é a guerra de rua Minha direção na época sabia também que ele... Não podia morar com nós e botou E eu já tinha dito Se cair perto de mim eu vou parar o setor do... Aí por azar o cabo chegou Quando eu pensei que não tá lá Abindo a grada e botando ele pra dentro da grada Eu disse que não vai dar certo esse cabo aqui dentro da cela não A gente tem uma recha de rua Aí botaram ele numa... Na segunda-feira Quando foi no sábado eu me levantei encabulado Tinha brigado com uma mulher Ele é assim pro bicho assim Eu disse... Não é pilantra demais o bicho Aí ele... Não meu irmão, eu digo Eu disse a tudo que não entrava assim Levanta que eu vou começar a matar tudo Vagazinho Pode gritar Você falou isso mesmo? Foi Aí começou a matar só de bolada Sério? Foi Mas cadê aí parceiro? O bicho... Vale sim Morreu de... Você matou ele de pancada? Foi Aí tinha um parceiro meu que disse assim Eita, meu Deus do céu Acabamos nossa vida É visita no dia dos pais Né? Vai cortar a visita Os presos não vão gostar Então... Vamos cortar ele Vamos botar na sacola A mão na interna Se sujar depois da visita Não é nenhum não E foi pra cima? Foi ele morava comigo também Esse daqui É mesmo? Você viu a parada? É... 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 Aí cortemos... Tiremos a carne toda dos ossos Você tá brincando Foi Aí botemos só a carne no sacola E osso pronto Deu certo e bolsa Deu certo e bolsa Você tava lá, Sibirino? Sibirino... Sibirino, ajudou a enterrar, Sibirino Sibirino Foi mais de mil pedaços E aí vocês enterraram? Contaram Sibirino Assim, um pedacinho Mas enterraram onde? No pátio Passou oito Passou oito Oito e enterrado Uma pessoa falar na sua frente Que matou, esquartejou Separou osso da carne Pra poder enterrar de uma maneira tão natural Dando risada daquele jeito Foi muito pesado pra mim A brutalidade desse crime Conseguiu chocar até agentes experientes E acostumados à violência dos presídios Tem alguma situação que aconteceu aqui Vocês trabalhando com agentes penitenciários Que é difícil esquecer Que não sai da cabeça? Logo quando eu entrei, né Tinha um... O preso tinha sumido de unidade prisional aqui A gente descobriu que esse preso tinha sido assassinado O cara tinha esse desafeto Então eles quartejou o cara Se eu não me engano, foi em 84 pedaços A única coisa inteira que tinha do cara era a cabeça Você viu isso assim? Você nunca tinha visto uma cena dessa? Nunca Nunca na minha vida Foi impactante Isso daí, você viu uma parada dessa? Puxa vida, onde foi que eu vim me enfiar? Eu vou sair fora disso aqui agora? Não tem assim em sair fora não? Jamais Não, nunca pensei Acho que quem vai pensar agora em... É minha mãe, né Porque nunca contei isso pra ela Você não contou pra ela? Nunca contei Mas é o seguinte, Thaydi Ele não é muito diferente de quem estuprou 15 crianças Não é muito diferente de quem matou um pai de família pra roubar Ele é só mais um nesse meio de tantos outros Então eu lido com ele como se estivesse lidando com qualquer outro Correr risco e viver sob pressão constante Fazem parte da rotina de quem trabalha no sistema penitenciário O delegado Valber Virgulino ocupou o cargo de secretário da Administração Penitenciária De janeiro de 2013 a janeiro de 2015 Atualmente ele é delegado regional na cidade de Guarabira O chefe penitenciário não é brincadeira O chefe penitenciário é sério A gente tem que respeitar pra ser respeitado E a gente tem que se impor Irreverente e polêmico Tenta levar uma vida relativamente normal Apesar das várias ameaças que recebe E de andar fortemente escoltado O Nordeste é diferente de qualquer outro lugar do Brasil Aqui no Nordeste as coisas se resolvem na bala e na faca O admirador do Lampião sabe que em seus ombros Pesa o destino de milhares de presos de cadeias lotadas e violentas Antigamente bandido bom pra mim era bandido morto Hoje não é Bandido bom pra mim é bandido que se realiza Vou acompanhar um dia na tensa rotina de Valber Como secretário da Administração Penitenciária Opa Nossa senhora Meu coração até encheu agora A nossa saída do elevador já tem esse Essa escolta aqui Nossa missão é a área E a gente tem que ter segurança Pra poder passar a segurança Pra os nossos pacientes Que arma é essa daqui chefe? SMT.40 Isso é uma mateladura De uso em ambientes fechados Apartamento, casa Isso é arma tipicamente de segurança de autoridade Eu só vejo isso daqui em game Essas paradas e tem outro ali ó E tem mais um ali ó Caramba secretário É necessário? É necessário É necessário Porque todos os dias Nós lhe damos com um crime organizado Caramba Pelo amor de Deus E estou vendo mais uma aqui né secretário É uma arma pessoal É uma arma de defesa pessoal né Que é a pistola 380 E eu também tenho uma 40 Todos os dias eu mando com essas duas armas Que a gente tem que passar segurança pro povo E também tem que ter nossa segurança É impossível você fazer segurança Sem se sentir seguro no dia a dia No trabalho Agora você faz parte de uma administração Ou seja Mesmo aqueles que você prendeu Agora você também tem que dar uma certa assistência Como que é isso? Aqui é muito mais complexo Na polícia civil Você tem a função repressora Você tem a função de punir E vai pra televisão Diz que é bandido que é aquilo E vai pra sua casa Aqui não Aqui eu estou do lado inverso Aqui não importa pra mim o que ele fez na rua O que importa agora é o bom comportamento Ele pode ter matado mil pessoas lá fora Se aquilo se comportar Eu tenho que dar tratamento diferenciado a ele Porque aqui o principal requisito Pra que a pessoa se socialize É o bom comportamento Taí, você me dá licença Que agora eu tenho que traçar A estratégia do dia de hoje E a gente volta a conversar instantes Quem sou eu pra falar não, né? Espera aqui Vamos lá, Taí Eu vou junto? A guerra começou Ave Maria Não queria fazer parte dessa guerra, viu? Guarda-costas armados de Valber Estão sempre por perto Em qualquer lugar Assim como os dois carros blindados Que fazem a sua escolta Pra onde a gente for Esse carro vai estar atrás da gente Desculpa falar, hein, o secretário Mas incomoda um pouco, viu? Incomoda Quem não tem costume Quem não conhece o dia a dia De quem convive Combatendo crime organizado Se sendo pouco incomodado Mas isso é normal pra mim Às vezes O inimigo está ao seu lado O inimigo está dentro da própria Dentro da sua própria instituição Então a gente tem que ter esse cuidado De demonstrar A quem tiver na mente Alguma intenção De fazer um mal contra o secretário Que venha preparado Porque a gente tá aqui preparado Pra qualquer tipo de De ação criminosa Ação que vise A atentar contra a minha vida Da minha família Agente penitenciário É a segunda profissão Mais estressante do mundo Segundo a organização internacional Do trabalho Não é para menos Eles vivem em constante estado de alerta Armado assim Por que? É porque Como nós vamos abrir o pavilhão Agora a gente precisa De um apoio masculino Pra contenção Caso haja necessidade Algum tumulto Na hora de abrir as celas Ele tá aqui pra nos dar um apoio É, não é só um apoio masculino É um apoio masculino armado É situação onde todas as apenadas Elas vão estar livres, né? Então assim, como estamos em menor número Ele tá aqui apenas pra dar um apoio Elas vão ficar livres agora nesse corredor aqui É isso? Essa porta aqui é trancada Então o acesso delas para o pátio tá bloqueado Só que todas as celas ficam abertas aqui E esse é o momento que elas comercializam as coisas, né? Uma faz a unha da outra, uma faz a sobrancelha da outra Uma faz pra fazer faxina também Pra elas terem um espaço maior Quanto tempo elas ficam fora da cela? Como é que funciona? São gostosas Elas vão fechar a grátis que a gente lê Elas vão sair lá Só depois do toque Ah, vocês abriram Mas não permitem que elas saiam ainda Quando a gente sai do corredor A gente toca e elas sabem que podem ficar livres Entendi Agora tu tranca essa porta Tá Você vai ficar? Eu vou ficar trancada aqui dentro Se tem certeza que eu preciso Pode me trancar aqui dentro, tá tudo certo Pode sim Que não sei se a tarde demais Valeu A faxina acontece todo dia de manhã? Sim Toda cela é obrigada a fazer faxina? Sim Quatro vezes ao dia? Eu sou Quem que estipula isso? Eu sou Quem que estipula isso? Vocês que se organizam Valeu, boa faxina aí Bom dia Bom dia Bom, tá rolando aí um momento salão de beleza, é isso? Ai, é depilação, tem panelinha O que vai sofrer? Ela depila bem? Ela que me depila e eu depilo ela Vai depilar o que? As axilas Axila? É Deixa eu ver como é que tá a situação Deixa eu ver, levanta o braço Levanta esse braço aí Vai doer Vai doer Vai doer Opa se vai doer Vai lá, vai lá Um, dois, três e já Nem doer Vocês cobram pra fazer esses serviços? Cobram Uma axila é duas, né? Uma axila é duas carteiras de cigarro É Eu não vou pagar toda aquela minha amiga Ah, quando é amiga não paga nada É Aqui na cela Ela faz minhas unhas e eu depimbo ela Ah, é uma troca É Quanto custa a unha? Pé e mão é 3 débit Mas se for desenhada É unhas artísticas é 4 débit Ganhou flor, meu amor Ai, gente, acabei de ganhar flor Porque você é uma flor Você é uma flor mais querida Tu é uma flor, ó Vou andar com ela aqui também, igualzinha Ó, tá bonito? Tá linda Ah, adorei Ai, que lindo Vai e faz um jarro e faz pata Só que eu tô fazendo as pecinha pra montar Quantos anos tu tem, Jeanine? 20? Primeira vez que tu caiu aqui? Não, quarta vez já Quarta vez com 20 anos? Não, caiu com 17 Será que faltava 10 dias pra me fazer 18 anos? Ah, já te trouxeram pra cá Tá Aí eu fui embora, eu botei com 18 20, 19 e 20 agora Tu caiu por que todas as vezes? Sim É muito ruim ficar aqui dentro? Poxa, é rindo demais Uma pessoa presa aqui direto Aqui, ó Rindo demais Eita Fica aqui o dia inteiro presa na cela É sim, eu fico agoniadinha Eu se vejo doido aqui dentro dessa cela aqui Cuida pra... Tem aquele rato quando sai correndo assim, desembescado É eu Quero sair de tudo Desembescado, porque eu já não aguento mais estar aqui Vou roubar pra manter meu vício, não é usuário de crack Tu é usuário de crack? Parou Parei Como é que faz? Chega aqui o usuário Todo mundo diz que a coisa mais difícil do mundo é parar de usar crack É, mas tem gente que sobra pra cima, né? Pede medicamento Eu nunca precisei disso É Nunca precisei Tu usa crack desde quantos anos? Doze Desde os doze? Faz oito anos Tu provou a primeira vez, como foi? Eu provei que tem a lata cinza e comecei a fazer assim, ó Aí quando foi no segundo dia, já deu um chapéu Aí comecei já a segurar o pega já e pronto Aí botei pra roubar Mas quem que tinha? Levei um tiro já na cabeça Cadê? Chegou aqui Jura Saiu aqui atrás Entrou aqui Entrou aqui Entrou aqui E saiu aqui É Quem que atirou em ti? Um safado aí Deu uma facada no pé Cadê? Isso aonde? Eu tava inchado até hoje E tu ficava na rua fumando? É Eu tava muito doida porque eu não queria comprar o pé da ele Ele foi e se a machado não vai ver Quando eu tô olhando assim pra trás Isso aqui é miserável O seu telefone, ela sei que deu Vai! Na hora que ele veio cair Na hora que ele deu Eu já comecei a comer a cabeça no pézão Tu achou que fosse correr? Não achei sim Eu disse, não meu Deus, vou morrer Vou morrer agora, vou morrer agora Comecei a beber água e agora não posso beber Porque se beber a gente morre Aí eu comecei esse dedo aqui entrou aqui dentro Meu maxilar desceu, eu passei 12 dias em coma Tu enfiou tua própria dedo? Enfiou, fez assim, saindo secreção Isso aqui tudo O mundo parou pra mim, o mundo fez assim Começou a girar, eu pensei que eu ia morrer ali Minha mãe também usava de crack também Tu provou a droga com 12 anos? Pela tua mãe? Não, não Eu fui a primeira Primeira vez eu cheirei cola Depois da cola eu passei por tini Depois do tini passei pra maconha Eu não gostei da maconha porque ficava travando aqui Aí depois eu usei o crack e comecei a gostar Nunca me prostituí Nunca mais roubar, eu escalava até os prédios Pra pegar tudo dentro dos prédios Meu notebook, tablet, maquina E aqui tu não fica nessa pressura? Não, de vez que eu bato uma doideira assim Deu pra fumar, mas eu leio a blíbia e passa E quando sai daqui? Eu não quero mais não Não quero voltar pra cadeia não Tá pesando Essa última vez foi o fim, meu Foi o fim, essa última vez O juiz parece que deu uma pesada em mim Que eu fiquei travada dentro da cadeia Estão te dando uma canseira Pra ver se tu aprende um recado, Jana Não é? Ninguém aqui namora? Estou fazendo ela lá fora com uma mulher Uma mulher? E ela vem te gritar? No domingo está, na quarta e no domingo A vida aí que não só é só duas horas Duas horas fazendo amor? Só, só duas horas Duas horas da verdade Um pouquinho, só duas horas Então já vai pra lá pensando assim É hoje que eu vou dar uma aliviada na vida Ela volta pra pessoa? Oxe, ela volta cansada Não quer nem conversa com a gente Vem o que? Vem esméldicas Vem o que? Esméldicas Paralisadas Vem com a perna mole É, mole, mole Depois de oito meses vivendo um intenso relacionamento na cadeia com Luana Zinha ganhou a liberdade E para que a distância não esfriasse a história de amor As duas passaram a trocar muitas cartas E só podiam se ver nos dias de visitas Mas em 2011 O Ministério da Justiça baixou uma resolução Permitindo a casais gays com união civil estável O direito à visita íntima Luana e Zinha então se casaram E agora uma vez por semana Podem se encontrar pra namorar Como você conheceu a Luana? Ficou preso, né? Ela já tava lá, 18 anos e pouco Aí ela limpava o corredor Aí eu ficava observando lá, né? Mas eu tinha medo, né? Ouvia falar, né? Que presídio tinha regras E poderia ter outra pessoa, né? Ela poderia ter outra pessoa lá E poderia complicar pra mim, né? Entendi Já tem uma namorada lá dentro Ela podia já ter uma namorada lá dentro E por enquanto eu fiquei só observando ela, né? Aí depois começou, né? Ela começou falando algo pra mim Eu comecei falando algo pra ela E assim a gente foi esse paquerando Começou a namorar E logo a gente foi morar junto A gente não sei lá Aí vocês namoraram lá dentro de quanto tempo? Oito meses, o tempo que eu fiquei lá Bom, aí tu saiu da cadeia Tu ficou oito meses presa Esses oito meses tu ficou namorando a Luana? Foi eu Aí é um amor apaixonado intenso Demais É? É a mulher da tua vida? Com certeza E a gente ficou tratando carta durante um ano Que na época não era liberado a visita De casal lésbio É Zinha, meu amor, você não entende o modo que eu estou confusa Depois que você foi embora Estou decidida pra enfrentar os muros Para ficar com você O amor é lindo Tu fica toda derretida? Um pouquinho Fica? Essas aqui são que a gente trocava lá, né? Eu morava na 12, ela morava na 3 Como que se encontrava pra namorar? Na hora que abria o papelão? Banho de sol Isso ela tava trancada, que era sentenciada Aí eu ia pra grade dela E a gente ficava trocando carinho pela grade Mas tá, tem a grade aqui no meio Ficava assim, fechando, agarrando Mas não rolava? Não Já sabe qual blusa que vai? Você vai me ajudar aqui a escolher? Te ajudo Acho que vai com essa amarela, uma cor viva assim Pode ser? Pode ser Boa Curti Deixa eu ver esse perfume Mas cheiroso Cheiroso, hein? Passa até na cara, maluca Você quer passar também? Eu quero Passa Vamos lá Vamos Tchau 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 Olá Olá Boa, tu encontra a Luana onde? Aqui mesmo Aqui? É Ah, então tá Então tu vai passar pela revista ainda, né? Então fechada, eu vou te deixar aqui fazer essas coisas e eu vou lá buscar a Luana Talvez Talvez Vocês estão se vendo lá? Pode ir lá, corre lá Aí chega, se encontra aqui Aqui Ah, elas escolhem? Essas são as células que... do semi-aberto? É, do semi-aberto Que elas estão trabalhando durante o dia? É Hoje Hoje ela tá mais amortizada, ela esperou Então na verdade vocês vão usar a cama de alguém? É Que nem sabe quem que usou Aqui é nossas parceiras que a gente sabe que era do outro lado que veio pra cá pra você não aberto Entendi, mas elas nem sabem se vocês usaram ou não Sabe que é elogio não, mas se souber acho que é melhor ainda A gente traz nem sol e ventilador Ela traz, empontada, pra cá A Angela me contou que no começo quando vocês ainda estavam em células separadas Vocês iam pra grade e ficavam se abraçando e se malhando na grade Como é que é isso? Ele tem que ir pra fora Vem, vamos fazer Vem, vamos fazer Vem, vamos fazer Aí ele sai e ela fica Aí as graças... Aí tá preso, gente Aqui é meu banho de sol acabou Ela tá presa Aí tá, teu banho de sol acabou Aí eu tô solta Tá Aí é o menino Aí fica assim Não tem que poder ficar aqui né, banho de sol não Isso não é mais do evento Senta logo aí Senta Aí bota pra sentar Aí bota no travesseiro no chão E a gente se sente o tempo todo Só assim Ela sentadinha aí ou aqui Aí fica uma hora assim Fica uma hora assim Só assim direto E ninguém olha lá pra mim A gente vai olhar pra onde você tá tá olhando Que eu vou por acessórios Você não é louca Na visita íntima A visita íntima é agora É tipo Cala a boca e sai daqui Entendi A gente vem Aí já correu Agora eu não preciso mais dizer nada Já foi Manda uma linha pra mim aqui, pessoal Que condição Mandar assim uma linha pra mim aqui e tal Qualquer coisa É sabão aí pra mim Aí lavar uma roupa É cor, entendeu? Tô pedindo um sabão ali no companheiro ali Aí ele tá e manda um sabão pra mim Se for pra mandar pra outra cela Eu ligo a cela aí Aí você joga a linha e ele joga de volta Aí joga de volta e sai mandando Se for pra pedir lá na outra cela lá eu ligo E aí da cela tal, né? Você joga ali, ele joga lá e joga na outra Até chegar onde precisa Chegou lá e dali vai subir Boa tarde Faz 24 anos que eu faço esse trabalho 24 anos Dentro dos presídios Pregando um evangélico Eu já participei de dois moídos Lá no Roger O que que era? Foi tipo uma rebeliãozinha Ah, moída é rebelião É rebelião E aí eu senti que estavam atirando de fora Pra dentro da cela onde nós estávamos Os apenados me protegeram com os corpos dele É mesmo? Eu me deitei no chão E eles se deitaram tudo junto de mim E não aconteceu nada Então, eu tenho um amor muito grande Pela vida de cada um Não importa a quantidade de artigos que ele tenha Entendeu? Muito obrigado O senhor te abençoe e te guarde Igualmente Eu não sabia nem dessa parte da vida dela Você não sabia? Eu não volte, né? Eu tava lá pra... Todo mundo tem uma história, hein? Todo mundo tem uma história pra contar Eu tava lhe falando Viu que os presos... É, o que os presos fazem pro corteiro, né? Entendeu? Porque tem muita gente que discrimina Diz... Pô, não posso ir ali Que ali só tem capa perigoso Pode ter uma rebelião e eles pegam a nós Mas isso faz isso não, cara Tem respeito das pessoas que vendem a roupa a este lugar Porque se a gente não fizer isso, cara Quem é que vai procurar nós num lugar desse? Porque nós já somos discriminados por muita gente que não conhece Qual o seu nome? Junho Junho Qual a sua idade? 26 anos 26 anos Pegou quanto tempo? Eu ainda fui provisório Eu ainda vou ter julgamento Ainda vai ter julgamento? É Qual o seu crime? É o 121 Que envolvido Que envolvido Eu conheci um cara Um amigo meu Colegas de infância Ele saiu da residência dele Falando que ia pra minha casa E não pergunto No meio de ele E me atribuí no que fui eu Que a mulher dele tá me acusando Mas eu tô provando Vou... Maravilhado de hoje Você tá preso aqui quanto tempo sem julgamento? O que há... 3 meses Tem advogado que vem falar com você e tudo mais? Tem Então você não tá abandonado? Não Tem alguém aqui que já está com a sentença cumprida? Esse aqui? Quanto tempo já passou de você ir embora? Quanto tempo vai tirando? Um ano e cinco e meio. Já passou a sua sentença? Ele estava albergado. Um ano de perdão. Então ele já era para ele ir embora? Como vocês acham que deveria ser? É a justiça, meu filho. A justiça é trabalhar, né? Para onde veio? Eu não estou solto, mas naquele processo. Eles condenaram. Uma coisa ou outra. Absorrer eu condenar o cara. Aí você fica empacado naquilo dali, segura porque espera uma audiência ser condenado. É passar oito anos, dez anos. No meu caso. Oito anos provisórios? Existe isso? Tá. Oito anos. Quatro anos e quatro meses para vir ser julgado que um homicídio. 41% dos detentos no Brasil estão na cadeia sem julgamento. Temos a quarta maior população de presos provisórios do mundo. Estes números explicam porque ocupamos o sétimo lugar entre os países com os presídios mais superlotados, atrás do Haiti, Filipinas, Venezuela, Quênia, Irã e Paquistão. Nas prisões brasileiras onde cabem 100 estão 161. Ações pontuais até tentam amenizar o problema, mas estão longe de oferecerem uma solução definitiva. Uma medida paliativa e urgente é mutirões. A gente tem que se reunir, sentar e ir para dentro do presídio e analisar a ficha carcerária para a ficha carcerária. Tem gente lá dentro que tem direito a algum benefício e às vezes cumpre a pena integralmente, ou seja, como dizem na linguagem dos presídios, cumpre a pena pelo pé sem ter direito a nenhum benefício. E isso é uma grave violação de direitos humanos. O que o senhor acha pior na vida dos presidiários da Bahia? Olha, na vida de qualquer presidiário é a questão da liberdade. A pessoa que comete um crime, ele cometeu um erro e ele tem que reparar por esse erro. Mas para saber, para poder reparar esse erro, ele tem que saber o dia que ele vai sair da cadeia. O preso hoje entra no presente e não sabe o dia que sai. Não sabe nem se sai, a verdade é essa. A pena deveria entrar e saber que se ele se comportar, ele sairia tal dia de tal ano. Mesmo sabendo dos riscos, faz parte do estilo de Valber ouvir diretamente nas grades das celas as reivindicações dos presos. A gente está num mutirão e, infelizmente, não tem como atender tudo de uma vez. Mas a gente está aqui, todo aqui do fevereiro a gente está aqui e vocês estão vendo e estão vendo o atendimento. A intenção minha é que você vá para a rua também, porque ninguém quer superar atuação, não. Quer dizer, dois anos que eu estou aqui. Tu tem advogado? Tenho advogado. Pois manda ele procurar? Já chegou aí já. Eu vi a hora ele levar até as cumbucas minhas e ele não tirou ainda. Eu vou com um ano de três. Mas a gente está fazendo mutirão toda quinta-feira aqui, tá entendendo? Aí é porque muita gente não tem condições de se dar direito de todo mundo de uma vez. Então a gente faz o que? Gradativamente vão sair de vocês da cela e a gente vai analisando, tá entendendo? Doutor Valpo, três anos provisórios aqui dentro, doutor Valpo. Tô ligado em tu. Sua hora chega. E a outra coisa, senhor Valpo, é porque tem pessoas, a maioria tem visitas. E tem pessoas que não tem visita, certo? E a gente depende do alimento da casa. Mas a gente queria ver se o senhor poderia nos ajudar a fazer um tipo de mudança. Porque a gente só come toda vez sopa e milho. Eu vi alimentação aqui agora, eu vi macarrão, arroz, eu vi agora passando. Não, a noite. A tarde. O almoço. O almoço. Você tá falando da janta, é do jantar? É só a janta, porque toda vez é sobre... entendeu? E vocês queriam o quê? Um abraço, velho. Da hora, meu irmão. Não é muito comum a gente ver um secretário fazer como o senhor faz. Chegar em frente a cela, um pavilhão, conversar diretamente com os presos. Não é? Isso é meio perigoso. Muito perigoso. A gente sabe que em unidade prisional, existe a figura dos espetos. Ou seja, aquelas barras de ferro que ficam na parede e até mesmo nas gradas, eles cortam e fazem espetos mais ou menos com meio metro. Então, qual é o risco de um repórter como você se encostar na cela, pode sofrer um estocado. Então, a gente vai com certa cautela, mas isso eu vou para mostrar uma apenada que aqui não é relação pessoal. Eu não tô aqui porque eu tenho raiva deles e que era mal deles. Eu tô aqui porque eu tenho que estar aqui. Eu sou o secretário e eles cometeram um erro. Antigamente, bandido bom pra mim era bandido morto. Hoje não é. Hoje, bandido bom pra mim é bandido que se realiza. Como é que vai? Me falaram que a realidade aqui não é só de gente que comete crime e pronto fica preso. Tem artista aqui também. Que é você? Qual é o seu nome? Márcio. Como é que vai, Márcio? Tudo bom? Me diz uma coisa. Quanto tempo você tá aqui? Minha cadeia todo dia é dezoito anos. Dezoito anos? Dezoito anos? E você levava uma vida artística lá fora? Não. Tem um parceiro meu que gostava de cantar e ele me convidou. A gente fez uma apresentação lá no Brasil. O Roger, no Brasil. E foi aprovado assim, não dizer, ah, Márcio tem uma voz bonita pra cantar. E a gente começou a inventar. Entendi. Foi compondo. Foi compondo e fiz alguns funk. Você quer mostrar um pra gente aí? Quero. Um funk que eu fiz pra minha mãe. Tô mandando esse funk, é pra minha mãe. Mãezinha querida, do meu coração. Eu te amo, minha mãe, você é tudo para mim. Eu hoje te agradeço pelo que tu faz por mim. Quando eu sair daqui, com certeza vou mudar. Cuidar da minha mãe, da minha esposa e trabalhar. Não quero essa vida, não quero droga não. Quero viver em paz com Jesus e um coração. Oh, manhinha, meu amor. Oh, oh, manhinha, minha flor. Minha flor. Quem seria? Isso aqui foi de tanto eu bater ontem. Olha aí. A gente fez uma apresentação, de tanto eu estar batendo, mas acho que é meu Deus. Vocês, sendo pessoas que já têm um certo grau de experiência na vida do crime, o que determina que aqui não se tenha uma confusão dentro da sala de vocês? Aqui é difícil, não tem confusão. Sempre tem uma confusão. Isso aí é normal. É normal de cadeia, rotina dentro dela, discutir, tem confusão. Só ninguém mata ninguém aqui dentro. Agora aqui a gente não admite ninguém furar ninguém aqui na covardia, não. Aqui tem confusão, embria, mano a mano. Tirar norose. O que fazer? Aqui só tem norose. Não é só uma bola pra construir um trabalho, uma fitinha mesmo, mas não tem pra fazer aqui. Aqui é só se drogar ou discutir mesmo. Se tivesse outras atividades... Ocupava... Ocupava realmente, né? Ocupava em casa, brigava com os irmãos. Era norose, mano. Era norose. Eu mesmo não tenho mão. Minha mãe mataram. Minha mãe deram 14 tipos de ponto na cara da minha mãe. Minha mãe deram 25 tipos de motel. Por quê? Mataram o meu irmão e minha tia. Por quê? A gente teve uma confusão com o meu lá na rua, né? Gente que eu matei, que não devia ter matado. Matei o bicho do grupo de extermínio. Aí foram se vingar da minha família. Estou aqui sem família nesse lugar. Foi abandonada pela esposa, pelos filhos. Se você não tivesse se envolvido nessas tretas... Minha família estava viva. Quando você sair daqui, o que você vai fazer? O que eu vou fazer? De certeza eu vou atrás deles. Vou conversar com eles. Isso é certo demais. Eu vou matar a minha família? Eles têm que, por mais de conta, eu quero deles também, né? Ou eles se mudarem com a família completa. Porque eu vou me vingar. Aqui não a gente tem ninguém, não. Aqui faz só piorar. E a mágoa vai ter dentro do meu coração. Eu vou me vingar. É uma coisa que já está... Eu vou me vingar. Eu vou me vingar. Isso aí é ele. Você está falando por ele, né? Eu falo por mim, né? Por mim, não por ninguém aqui, não. Cada um aqui tem suas... E sua mente. Aqui eles querem mudar, eles querem mudar. Esse aqui é um pai de família. E você? Eu mesmo não vou mudar de vida, não. Enquanto eu não vingar a morte da minha mãe, não quero mudar de vida, não. Ele tem... Ele tem... Eu tenho a minha mágoa dentro do meu coração. Eu tenho a minha razão, né? Cada um responde por si, eu respondo por mim mesmo. Tentaram me matar no sistema, várias vezes, eu dormindo. Várias vezes? Aí meteram pedra na minha cabeça, já me furaram. Dentro da cadeia? Dentro da cadeia. Queimendo essa cadeia. Onde te furaram? Na minha cabeça. Eu dormindo. Dando uma pedrada em mim, tentaram me furar com escova de dentro. Mas e aí? Tentaram fazer isso com você? Aí eu reagi, né? Tentei minha defesa. E você estava sozinho? E a pessoa estava acompanhada ou era um só? Eu estava dormindo. Tentaram me matar dormindo, a covardia. Eu não vou conseguir. Prazer, meu nome é Daisy Lucid. Não sou daqui, sou de Niterói. Tenho 42 anos e pretendo arrumar um namorado, um amigo, né? O meu jeito já está dizendo tudo, né? Que eu sou gostosa não, sou mais gostosa. Que eu sou gostosa. Oi, meninos. Boa tarde. Meu nome é Ariane. Tenho 19 anos. Estou à procura de um amor. Um namorado, um namorido. Mas que seja sincero e verdadeiro. Porque de amor falso eu estou correndo, tá? Beijinho pra vocês, gatinho. Estou esperando. Meu nome é Alexandra. Estou aqui faz um mês. Tenho 28 anos. Estou à procura de um rapaz. De 24 aos 30 anos. Tenho... Ai, meu Deus, eu errei tudo de novo. Acorda, amor. Acorda, acorda tudo. Vamos novo, vamos novo. Vai sair agora. Sou muito carinhosa. Sou dedicada. Estou à sua procura. O que você paguei? 50 gramas de maconha e eu tô menino. Se prende mal, se denuncia mal, se julga mal e se custodia mal. O que veio errado no começo não tem como ajeitar lá no final. Começou a ser aviãozinho pra pegar droga pra tua própria mãe. Que infelizmente não teve um bom final. Qual a sua idade? 19. O que você paguei? 50 gramas de maconha e eu tô menino. É a primeira vez que você pegou a cadeia? É. 50 gramas viciado. Eu não tava vendendo não. Tava indo pro campo, ia pro campo, jogar bola e ia fumar. Muitos cabos são presos, mata 20, 50 quilos, solta em um meio, dois meios, solta. Agora você que foi pego com 50 gramas de maconha tá aqui? Foi. Que tá condenado também? Que é segurança máxima. Que é pataos perigosos. Que é segurança máxima. Aí pega um garoto desse com segurança de maconha e coloca junto com outras pessoas. 19 anos. A possibilidade dele sair daqui socializado sem chance, né? Sem chance. Vai se sair daqui incapacitado do crime, né? Não bota o trabalho dela. Só aprender o que não presta. Só aprender o que não presta. Aprender a fumar droga, aprontar, roubar, matar. Aqui as colinhas do mal. Aqui as colinhas do mal. Tem três que não vai dar por bem. A lei antidrogas de 2006 define como crime o porte de entorpecentes, mas não especifica como diferenciar usuários de traficantes. São as autoridades policiais que decidem. Com isso, muitos viciados passaram a cair na mesma cela de criminosos perigosos. E é também por isso que nos últimos anos triplicou o número de presos por tráfico. O número de presos por maconha e na cela tem com ele policidas, estruturadores. Isso não é deixado de uma maneira a prender realmente a escola do crime? Se prende mal, se denuncia mal, se julga mal e se custodia mal. O que vem errado do começo, não tem como a gente estar lá no final. Esse usuário, esse doente, ele deveria ser tratado, mas jogado dentro do presídio. É denunciado por tráfico, é condenado por tráfico e a gente está lá com um viciado que jamais vai deixar de ser viciado porque não tem tratamento. E se sujeitando a esse viciado, cometer crimes mais graves dentro do presídio e se tornar um criminoso de errado perigosos. A gente tenta, mas são tantos presos e poucas vagas que a gente tem que fazer esse julgo. Os advogados aí que cuidam dos casos de vocês, defensoria pública, particular, como que é? A maioria é pública. A maioria é pública. A maioria é pública. Mas qual é a defensoria pública que funciona nesse estado da Bahia? É isso que eu quero perguntar. Funcionais. São vários. Tem muitos presos com direito aqui, com direito de ir para a rua. Passou até da sua cadeia e não foi para a rua ainda. Por quê? Porque não tem advogado particular, é abandonado. Foi para esperar para o advogado da casa, que quer público. Mas, mô, faz na cadeia. O que está aqui há quanto tempo? Hoje eu apareço. Um ano e nove? Três e quantas vezes? Sete vezes? Sempre por tráfico? Às outras vezes o quê? Estou passando a nove. Não pode ligar. Quantos anos você tem? Um tempo. E com quantos anos você entrou na vida do crime? Na vida do crime, mesmo assim. Tendo um aviãozinho, com uns 13 anos. 13? Sim. E via minha mãe cheirando, cheirando, não sabia o que era cocaína. Aí pegava a menina para despistar a polícia, levava eu para os motos para buscar as coisas para minha mãe e acabei fazendo amizades, amizades. Tu começou a ser aviãozinho para pegar droga para a tua própria mãe? Hoje em dia tu tem contato com tua mãe? Muito pouco. Eu presa, eu não tenho contato nenhum. Tu colocaria algum filho teu numa condição dessa? Muito bonito. Quantos filhos tu tens? Cinco. Cinco filhos? Cinco filhos. Quatro mulheres e um homem. A minha Ana Carla, eu não conheço ela porque quando eu estava na cadeia de fatos eu fui presa grávida dela. Aí minha mãe veio buscar ela. É a última vez que eu vi a Ana Carla. Minha mãe pegou e deu ela, sem minha autorização. Como assim deu? Deu. Deu para uma amiga dela. Aquilo acabou comigo. Entrei em depressão na cadeia. E tu não foi tirar a satisfação com a tua mãe? Não tenho como, estou presa ainda. Não vou mentir, assim. Tu quis matar ela. Tu quis matar a tua mãe? Quis. Fui um momento assim. Eu acho que eu não fiz isso por causa que um pessoal na linha chegou comigo e falou meu, não faça isso porque só sua mãe sabe onde está sua filha. E ela não fala onde está minha filha. De momento nenhum. em que o Jardim tem um coração. Nós temos uma surpresa pra vocês. Ai, meu Deus. É uma surpresa enorme. Acho que vocês vão gostar porque é surpresa. Bora? A liga pum, 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 a liga pum, 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 a liga som, 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 a liga som, som, som. E aqui é a manga, vou deixar o meu recado. Que querem o quê? Que querem ser herói, heroína, não vale a pena viver na vida louca. Ser baleado um tiro a queimar roupa. Que querem ser herói, heroína, não vale a pena viver na vida louca. Vai, 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 vai. É matar um dia, para que o dia não mate elas. Valeu, mulherada. Agora, ó. Olha a correria, olha a correria agora, porque se as agentes entram e elas não estão dentro da sela, dá problema. Elas próprias se trampam, olha a barulheira das travas. Bom, você está sempre aí pelos presídios, vendo o que precisa ser feito e tudo mais. Você não tem nenhum tempinho de tranquilidade? Por exemplo, não tem algum momento que você está com a sua família, só os seguranças sempre estão com você? Olha, eu tenho um hobby. São cavalos. É uma área de um amigo que eu tenho alguns cavalos lá. Então o cavalo me liberta da atenção do dia a dia. Olha só que bonito. Bora, rapaz. Levanta. Olha, meu. Vai. Vamos fazer um desafio, né? Qual desafio? Você vai andar a cavalo comigo agora? Anda a cavalo sim, por que não? Vamos lá. Puxa ela, por favor. Olha o apelido que eles colocaram nessa época. Balesca Popozuda. Esses caras são loucos, né? Não é bonita? É bonita mesmo, meu. Por que Balesca Popozuda? Eu preciso responder essa pergunta. Nossa, que bonito. Opa, opa. Filma, filma, filma. Tomar um coiso desse bicho já era. O que leva a pessoa a ir mais vezes pra cadeia, sabendo que é um sofrimento? Já trabalhei, mas você vai lá, na hora que a sociedade vê o carimbo lá, vai ter oportunidade. É um mal-traficante, o crime, ele vai ter oportunidade. Nossa, que bonito. Opa, opa. Filma, 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 filma. Tomar um coiso desse bicho já era. Mas eu vou tentar andar a cavalo, ou seja, a égua, certo? E vamos ver o que me espera, certo? E aí, Balesca, tudo nosso? Vamos que vamos. Preparado. Opa! Oi. Bora? É só subir, já era? Ixi, vai até pôr um pé aqui. Ó, a calça tá dura, hein? Vambora. Vai, gente. Eu vou correr. Tá. Ó. Aprendeu, hein? Você acha que a maioria dos detentos do sistema prisional aqui da Paraíba são recuperáveis? São. Você vai me perguntar como, eu não sei. Eu não sei como é que eu vou recuperá-lo. Eu ia perguntar mesmo, como, né? Eu não sei como é que eu vou recuperá-lo. Todo mundo é passível de erro. Se eu perdi um filho hoje, eu perdi um pai hoje em razão do crime, isso não dá o direito daquela pessoa que cometeu esse erro de repará-lo. Vai virar uma bola de neve, sem recuperação, e o mundo vai chegar aqui e ponto. Então, alguém tem que assumir essa responsabilidade. Eu estou aqui, dando minha cara a tapa, dizendo que uma parcela disso tudo é culpa nossa, do sistema penitenciário, do Poder Executivo. E as outras parcelas, fica por conta de quem? Aqui, nós não temos compromisso com mentira. Aqui a gente mostra a realidade. Os defeitos e as virtudes. Vocês entraram dentro dos andados prisionais, não houve corte em nada. Eu autorizei os diretores a abrir tudo. Porque isso é o sistema penitenciário. Se a gente não mostrar à sociedade o que há, não vai mudar nunca. Tem que haver uma política nacional pró-sistema penitenciário. Para mudar a sua realidade carcerária, o Brasil precisaria investir de verdade na reeducação dos presidiários. Mas hoje, do jeito que está, o sistema não corrige quase ninguém pelos seus erros. 70% dos presos, após libertados, voltam para a cadeia. A primeira experiência de vir para a cadeia, não seria suficiente para evitar a segunda vez? O que leva a pessoa a ir mais vezes para a cadeia, sabendo que é um sofrimento? A gente vai lá fora para o presidiário. A gente vai lá fora, porque a gente vai lá fora, porque a gente vai lá fora não. É mais fácil, você sai da cadeia, aí você vai chegar lá na porta da sociedade, lá, tá entendendo? Você vai pedir um emprego, você vai pedir uma ajuda, você vai pedir uma oportunidade para você mudar de vida. A maioria bate a porta na sua cara, entendeu? Aí você vai passar ali na bequeira, você passa ali na rua do crime ali, tá entendendo? Não vai faltar a cara para jogar uma peça na sua mão, para jogar uma droga na sua mão, tá entendendo? Porque eu estou duro, porque bate ninguém, dá nada para ninguém, vou ter que roubar de novo. Só que você fazer é roubar, vender droga. Já trabalhei, mas você vai lá, na hora que a sociedade vê... O carimbo lá... Não vai te dar oportunidade não, o mal traficante, o crime, ele vai te dar oportunidade. Aí ganha uma liberdade, chega lá fora sem saber para onde vai, para onde o carro, né? Sem ter ninguém para dar uma mão. Quero que passe na mente de cada um de nós. A gente chega lá fora assim, olha para um lado, olha para o outro, não tem o que fazer. Sem trabalho ou estudo, vivendo em condições sub-humanas e em celas superlotadas, o preso brasileiro, na sua maioria, é jovem, negro, pobre e de baixa escolaridade. Cumpre pena em um sistema carcerário que não ressocializa e nem oferece oportunidade de reinserção na sociedade. Grande parte, depois que sai, volta para o crime e para a cadeia. Quase metade poderia estar em liberdade cumprindo penas alternativas. Criminosos, perigosos e de baixa periculosidade se misturam na academia do crime. É nesta realidade que o nosso sistema penitenciário se mostra cada vez mais falido. Termina aqui a terceira das crônicas dos presídios. Hoje eu vou estar frente a frente com um dos criminosos mais perigosos da Paraíba. Eu estudo minha vítima, eu sigo o espaço dela, eu faço tudo meticulosamente. Um homem que confessou uma série de estupros e, caso seja solto, promete atacar novamente. E eu não creio na recuperação. Eu acho que o melhor remédio seria que desse um tiro na cabeça logo e acabasse com a vida da gente.